Olha aqui a movimentação, eu tô na porta da casa do João Vitor, tem o pessoal da GCM aqui, Romu, tem pessoas da família e olha como ele acabou de chegar aqui. Ele já tá sabendo que tá acontecendo alguma coisa na casa dele, mas ele ainda não viu nada. Ô João Vitor, desce aqui, vem cá, vem cá Solange. Eles vieram numa viatura, viatura da Romu, olha só, ele que é super fã da Guarda Civil. Vem cá, vamos falar um oi, ele tá sendo recepcionado aqui pela Marciane, que foi quem proporcionou essa surpresa junto com o pessoal da Guarda. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Como é que tá o coraçãozinho? Tá acelerado. É? O que você acha que tem ele dentro? Não sei. O que você pediu? Eu pedi pra arrumar em meu quarto, mas fizeram muito mais. Tá emocionado, não precisa ficar assim. Vamos lá, é uma emoção de alegria, não é? De felicidade. Olha lá, Fred, então vamos acabar com essa ansiedade do João Vitor, eu e o André Laceda, a gente vai acompanhando eles aqui, vamos lá. Ele tá sendo recepcionado aqui pelo pessoal da GCM também, o Dornelas, eu vou chamar o Dornelas aqui, vamos lá, Dornelas, acompanha. O Dornelas, eu tô destacando ele aqui no meio de toda essa equipe, porque foi ele quem recebeu a cartinha. Vem cá, Dornelas, vamos lá. A gente vai entrar aqui, o pessoal vai... A gente já tá aqui na sala. Vai lá, João Vitor, vem cá. Vai lá, acende a luz. Vamos lá, pode ir, pode ir. Olha só a surpresa. Olha só a surpresa. Era só o telhado, um montão de madeira e caía de areia toda hora. Não tinha forro, né? Não. Olha que bonito que ficou, agora tem forro. E essa cor, você gosta dessa cor? Gosto, eu amo azul. Eu amo azul? Ah, né. Como é que tá sendo pra você ver isso aqui agora? Você acreditou que isso aconteceria um dia? Nunca. Você tinha muita vontade, né? Tinha muita vontade. Vamos chamar o Dornelas aqui. Entra aqui, Dornelas. Vem cá, Dornelas. Ele não tá com a farda agora, né, Dornelas? Mas foi você que recebeu a cartinha do João Vitor. Como é que é ver agora essa reação dele? Bom. Vou te passar o microfone pra você poder conversar com a gente. Vamos lá. Pra mim é muito gratificante ver a emoção que o João Vitor tem agora, passa pra gente. E eu não posso ser injusto e deixar de mencionar todo mundo que ajudou a gente, né? Vamos chamar a Marciane pro lado. Vamos lá. A gente vai apresentando aqui, né? Muitas pessoas. Marciane foi quem fez o projeto. Ela se dispôs a nos ajudar. A gente tem que agradecer muito. E aqui eu só comecei tudo, né? Só comecei o pessoal que terminou. Foi uma união, né, Dornelas? Todos participaram um pouquinho. Sim, na verdade, a cartinha foi... Pode pegar o microfone. A cartinha foi parar no grupo deles, né? Da GCM. E meu esposo é guarda também. E aí meu esposo imediatamente, né, me passou a carta, né? Aí eu fui e falei assim, ah, um pedido desse não tem como. Só que aí eu vim e fiz a visita local aqui, como o João Vitor falou, né? Era bem precário, né? E aí eu chamei meus amigos, meus parceiros, né, de decoração, pra gente tá fazendo e realizando esse desejo dele. A parte dos forros que eu tenho, os meus parceiros, cobre-leite, papel de parede. E aí, vindo aqui, eu pude perceber que não era só o quarto dele. Ele falou assim, eu não vou deixar o quarto dele, assim, lindo e maravilhoso, mas ele tem uma irmãzinha também. E aí eu fui e decorei também. Então agora eu vou aproveitar a sua deixa e vou pedir pro André ali à esquerda, o pessoal dá licença só um pouquinho, pra gente mostrar o quarto da irmã do João Vitor. Quantos anos tem a sua irmã, João Vitor? 16, ela tem 16. É? A sua mãe me contou, eu conversei um pouquinho mais cedo com ela, que a sua irmã não tá morando aqui por enquanto. Será que agora, com esse quarto tão lindo aqui, ela volta a morar com vocês? Volto, com certeza. Você não tinha visto aqui ainda não, Damiana? Não. Como que ficou? Muito bonito. Fala com a sua irmã, então manda um recadinho pra ela. Jéssica, volta pra casa, por favor. Você tá com saudade dela? Muito. Tá muito bonito aqui, não tá? Uhum. O que você tem pra dizer pra essas pessoas? É, sempre acredito em seus sonhos, não deixa nada que as pessoas falarem antes de ir, sempre guarda atrás de seus sonhos. E hoje você acabou de realizar um dos seus sonhos, mas você tem muitos sonhos, né, João Vitor? Eu tenho muitos sonhos. Quais são eles? Um deles é virar da GCM. Olha só, porque além da admiração que você já tinha, né, conhecendo o trabalho deles no dia a dia, isso aumentou a sua admiração por eles? Aumentou muito. O que você acha do trabalho deles? É um trabalho que ajuda a gente e muito bom, muito legal. Vamos chamar a mamãe pra dar só uma palavrinha. A Solange tá aqui, a Solange é muito tímida, Fred. Ela disse que não queria aparecer, não, mas a mamãe tem que aparecer, tem que falar, né, Solange? Como é que é ver o seu filho realizando esse sonho? Muito bom, muito bom mesmo. Sabia que uma simples carta ia fazer isso tudo. E assim, teve mais do que isso? Muito mais. Teve um primeiro contato, vocês também receberam alimentos? Foi, ele escreveu uma carta, né, e pediu, e entregou pro rapaz ali, pro Tornellas, né, e ele veio com muito alimento, ajudou bastante. Quando a gente ficou, o W Moreira também, que é outro GCM, né? Isso, nossa, ele veio aqui, abraçou meu filho e deu presente pro meu filho também, entendeu? Isso porque o João Vitor descreveu esse momento difícil financeiro que vocês estão passando. Isso, falou tudo, aham. Aí o W Moreira foi, trouxe a Marciene, decoradora, que é responsável por isso tudo que tá aqui dentro desse quarto. E agora você tá com o coraçãozinho querendo a Jéssica aqui por perto? Quero a Jéssica por perto, é sim. A Mônica tá me ouvindo, Théo? Tá fazendo falta pro irmãozinho. Tá fazendo falta, né? Ela saiu, foi morar com a cor dela. Mônica, essa mãe tá trabalhando, ela precisa de emprego, vamos pedir aqui, vamos ajudar a mãe também, a família, né? Vamos falar, como é que tá você hoje? Você tá trabalhando, conseguiu trabalhar, você ainda tá precisando dessa força pra arrumar um emprego? Eu tô precisando do emprego. O que que você faz? É, no momento a gente tá numa chacra, né? Aí eu quero, vou voltar pra casa agora. Agora com essa casa bonita, do jeito que tá? Essa casa bonita, não posso deixar fechada. E você sabe trabalhar com o quê? Eu sou vendedora, né? Fui promotora do café do sítio. Eu vou fazer qualquer coisa que aparecer, o que eu não puder, o que eu não der conta, eu vou tentar. Mas eu vou voltar pra minha casa e preciso de ajuda sim. Tá aberta, disposta a essas propostas de trabalho. Sim, tô. É o que você mais quer agora? Isso, é o que eu mais quero. Eu quero trabalhar pra me cuidar do meu filho. Você e o João Vitor, por enquanto. Agora é só eu e meu filho. Certinho. Então é isso, Fred. Olha, e aí a gente volta ali pro quartinho do João Vitor. Vamos voltar lá. A casa aqui tá cheia, porque tem o pessoal que gosta muito da família, que tava esperando por esse momento, né? Ver a reação do João Vitor. João Vitor, deita aí na cama. Como é que vai ser? Essa noite já vai passar por aqui, né? É. Vai dormir na cama nova? Vou dormir aqui no quartinho novo. No quartinho novo. Como vai ser essa noite? Bem gostoso. E aí quem tiver em casa, né, Fred, que puder colaborar. A gente tá aqui também, dá tempo ainda, Fred, de uma última palavrinha? Pode ficar à vontade, Mônica. A gente tá aqui também com um outro GCM. O senhor se identifica pra gente, por favor. Vamos chegar mais pra cá. O senhor tá aqui representando o W Moreira. Isso. Que é o guarda também, guarda civil. Como é que foi pra vocês mobilizarem e conseguirem realizar esse sonho do João Vitor? Boa noite. Boa noite, Fred Silveira. GCM Toledo, comandante Goiânia mais segura. Assim que o Washington teve acesso, através do Agmar, de todos os GCMs, nós sentamos, solidarizamos e tentamos ver como chegaríamos. Então, fizemos uma força de tarefa pra arrecadar alimentos e através de outros parceiros, como o Agmar, que é outro GCM, que é onde conseguiu tinta e outros suprimentos. Aí a gente foi desencadeando pra conseguir chegar ao resultado final, que é a entrega do quarto pra ele. Imaginava toda essa emoção, a emoção do João Vitor? É emocionante, muito lindo de ver. Principalmente a gratidão que ele tem com a nossa instituição, a Guarda Civil Metropolitana. Claro, a Marciene, que fez esse lindo projeto, não pode ser deixado de falar. E mostra que a gente, cada dia a mais, tem que estar sempre ajudando o próximo também, como instituição, como agente público e como cidadão. É isso aí. Então, o que você disse pra ele? Muito obrigada o que o senhor fez na minha vida. Muito obrigada. Agora é vida nova, né, João Vitor? Não é só essa parte da casa que foi reformada, nem nada. Mas é você ter no seu coração fé nas pessoas, fé no mundo, se dedicar, estudar. Você já conseguiu voltar pra escolinha? Como é que tá nessa pandemia? Já voltei e agora entrei de férias. Gosta de estudar? Gosto muito. Tô vendo que você é um menino muito inteligente, que conversa bem, gosta de conversar. É. Às vezes eu sou meio tímido, mas... Às vezes a gente também tem que se saltar também. Isso mesmo. E aí você já me falou que tem muita vontade de ser um GCM. Tenho muito. Quando eu crescer, eu vou fazer faculdade. Vai prestar concurso? Vou. Vai ser um excelente guarda? Vou. Vou ajudar muitas pessoas, igual eles não estão me ajudando agora. Muito bem, muito bacana isso, né, Fred? E olha, vamos mostrar aqui como é que tá. Tem muita gente da GCM, vamos ali fora. Vem aqui, João Vitor, vamos com a gente. Ó, veio o pessoal. Vem cá, a Denísia. Vamos mostrar a turma toda aqui, ó. Chama o pessoal que tá aqui. É mostrar o que tem por trás, né? A gente falou com alguns representantes, mas é muita gente, né? Foi um trabalhinho de formiguinho. Um monte de gente envolvida pra dar nisso, né, Denísia? Sim, boa noite, boa noite, Fred. Boa noite. Sim, foi um trabalho de... Aqui, ó, vamos lá. O André vai mostrar toda a equipe que tá ali. Quando o GCM pegou essa caixinha... Vieram até com um presentinho. Vai lá, ó, o que que tem ali, vamos lá ver. Pode falar, Denísia. Quando ele pegou a caixinha, ele ficou muito sensibilizado com o pedido, né, por se tratar de uma criança. E a gente colocou isso no grupo e foi abraçado essa ideia, esse intuito, né, de realizar o sonho dessa criança. A Marcilene, o Vagmar, Vagmar é uma pessoa de extrema sensibilidade, né, fez, empenhou a Marcilene, então, ela amou a ideia, né, e abraçou isso. Demorou um tempinho por conta da pandemia, mas hoje nós estamos realizando o sonho do João Vitor. Que legal, hein, João Vitor? E ficamos muito gratos, ô João Vitor, de você ter escolhido a gente, da Guarda Civil, pra realizar esse sonho pra você. Ok, muito obrigada. Olha, ele acabou de ganhar a Fred aqui, uma caneca da Romu, e é isso, né, é tão legal a gente encerrar essa participação aqui no Cidade Alerta, com uma notícia tão boa, com um sonho sendo realizado, né, parabéns aqui pra toda essa turma, toda essa equipe.